Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Gordian Quest aqui no canal do Aki. Quando sempre foi um prazer ter vocês comigo. Galera, eu vou deixar o link para o jogo na descrição. Este jogo está em Early Access. Ele é meio que uma mistura de Slay the Spar com Dungeons & Dragons, coisas desse tipo. Galera, é insano. A Rampum Banos trouxe um monte de jogos de City Builder por até 93% de desconto. Você acha jogos aqui que custam R$70 por apenas R$20 e coisas desse tipo. Dá uma conferida, o link está na descrição e não se esqueça que você pode apoiar o canal dessa forma. Eu quero mostrar para vocês antes da gente começar a jogatina. Isso aqui, galera. Nós temos seis diferentes heróis por enquanto. Cada herói você pode montar um tipo de deck diferente. Por exemplo, o Clérigo eu tenho essas cartas aqui. O Ranger eu tenho essas cartas aqui e assim sucessivamente. A ideia dos desenvolvedores é que no próximo ano eles lancem 20 heróis. Um total de 20, na verdade, não 20 heróis. Então você teria 20 heróis no final. E por enquanto, na campanha, nós só temos o ato 1, mas a ideia é que tenha seis atos. Então vamos para o primeiro ato aqui da jogatina, que é Silver Keep. Silver Keep, é isso? Silver Keep é a tal, situando no Far Isolated Western Riches of the World. Bem legal porque Silver Keep me lembra uma cidade exatamente de Dungeons & Dragons. Então esse é o Lucius Swordsman. Essa é a Katerina, que é a clériga. Esse é o Bertrand, o Ranger. Esse aqui é o Alfonso, o Escondrel. Esse aqui é o Pierre, o Spawnbinder. E essa aqui é a Druida. Eu vou jogar de Druida simplesmente porque não, certo? Eu não vou clicar aqui, só vamos. A gente vai ter uma coisa só. Vamos no modo normal também e ver o que dá. Eu gosto muito do modo roguelite, mas isso aqui seria bem mais puxado pro roguelite ou roguelike. Nós vamos com o modo clássico, só pra gente entender qual é a diferença desse jogo. Porque os desenvolvedores mesmo falam que eles não são roguelite puro, né? Eles misturam estilos aqui, mas é isso. Olá, vocês estão com os soldados que vieram do sul? Vocês estão com os soldados que vieram do sul? Comigo, os soldados à frente parecem sujos ou alguma coisa assim. Nós vamos... Nós vamos derrotar esse grupo com a Capitão Roderick e os homens da guarnição. Se você tiver armas na sua mão, agora seria uma ótima hora de utilizar. Então, ok. Então, a ideia é essa, galera. Como em Slay the Spawnbinder, você vai pegando cartas, né? Pegando cartas e eu acho que eu peguei cartas aqui só pro guarda e tem cartas aqui pra mim. Basicamente, eu tenho um Sweep e tenho o Herd Javelin. Acho que o Sweep me parece um pouco mais interessante porque ele pega em todo mundo. Então, vamos usar o Sweep. Certo? Sweep aqui. Coloquei Bleed nesse cara. Agora é a vez do guarda. Seria bom o guarda guardar, né? Você vai dar 5 de guarda aqui. Mais um Sweep. Vamos jogar a Javelin. Esse cara tem 4 de vida. Ele tá sangrando. Vamos jogar a Javelin no cara de trás. Perfeito. Vamos deixar ele sangrando também. A ideia é essa. Vamos passar o turno. Eles atacaram aqui. Ela tá com defesa. Acabei perdendo 3 de vida ali. Ah, tem movimentação. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Muito bom. Eu devo admitir que você não parece um amador. Ah, não. Eu devo admitir que você parece um amador. Não. Eu devo admitir que eu tinha tomado você como um amador. Perdão, galera. Mas agora seria uma... Agora nós podemos sobreviver a isso. Mas a gente ainda não sobreviveu a isso. Do meu lado, vamos pegar eles juntos. Basicamente foi isso que ele disse. Agora o cara atacou. Perfeito. Você... Uau. 23 de dano com o range. Vamos usar um Sweep aqui. Um Sweep. Derrubar esse cara de uma vez por todas. Perfeito. Ah... E se der, eu adoraria dar uns de dano nesse cara aqui. Por que que não dá? Por que não? Em teoria era pra... Você teria que estar lá em cima. Você gasta uma ação pra isso. É. De fato, não dá pra dar Sweep. Por algum motivo. Vamos usar o guard aqui. E é isso. Terminou o turno. Perfeito. Não tomei dano nenhum. Bateu todo no meu guard. E agora é hora de derrubar ele. Ele ainda não caiu. Mas com o Sweep agora ele vai cair. Eu não entendi. Por que que eu não consegui pegar ele aqui atrás, galera? Talvez o Sweep ele só ataca nas linhas da frente. Alguma coisa assim. Ah... Bem notado. Vamos fazer um movimento antes de que eles... Antes que eles venham. A guarnição está logo à frente. Então, perfeito, né, galera? Estamos aqui e ganhamos um pouco de experiência. Ele é baseado em roguelike. Você vai evoluindo o seu personagem. Você vai ganhando novas cartas. Coisas desse tipo. Então, isso vai te ajudando. E é isso. Ganhamos aqui um arco e ourinho. Na verdade, eu tenho que escolher? Não. Eu posso pegar os dois, né? Vamos pegar tudo. Perfeito. Vamos fazer isso, galera. Então, primeiro ato. Problemas em Westmire, né? O que será o Westmire? Então, nós temos a Guildhall aqui. Nós temos... O que é isso? A Forja. Mas, aparentemente, ela não está livre. Um shopping. Não está disponível, na verdade. Ah, perfeito. O único lugar que eu consigo é ir na Guildhall. Tem um ponto de exclamação livre. Imagina eu que nós temos que ir lá. Bem-vindo à Guardição. Não é muito, mas... Eu tenho uma notícia rápida. Onde estão as minhas maneiras? Eu sou o oficial Erwin. O guarda da cidade. Gostaria que você tivesse... Cinco das melhores, naturalmente. Gostaria que nós estivéssemos conhecidos como... Cinco das melhores. Isso é onde nossa Guildhall fica. Nós cobrimos... O que? Nós encobrimos. Nós, sei lá... Ajudamos os sobreviventes da cidade, como você. Então, sinta-se em casa. Nesse tempo livre, eu vou falar com o Capitão Roderick. Ele está no comando aqui. Então, o Capitão Roderick. Capitão, nós temos uma dúvida com a gente. Ele tem a luta no seu sangue pelo que eu vi. E seja bem-vindo, viajante. Você chegou... Você chegou na nossa cidade e não poderia ser os tempos piores. A maldição dead que deita sobre essa terra tem sido um espinho do nosso lado por séculos. Mas um ataque dessa magnitude... Tipo assim, de atacar o coração, alguma coisa assim. A culpa da magia que desabilitou os waypoints, como... Que também desabilitou os waypoints. Cheira a ação do trabalho inimigo, se você me perguntar. De fato, oficial. De qualquer forma, o nome do Roderick. Eu estou no... Estou em comando dessa guarnição. Nós agora evacuamos o civilização. Hi Home, Before the Waypoint, Before the Incident Waypoint. Ah, eles tiraram os civis aqui e os bem-nascidos, né? Através do Waypoint, antes dele... Antes de acontecer o que aconteceu com o Waypoint. Então, agora... Só tem batalha. Só tem batalha, né? A situação é pior, etc. Eu vou ajudar os homens a derrotar os Undeads. O número de mortos é mais ou menos de 3 para 1 aqui. Minha principal preocupação com a guarnição... É com a guarnição que guarda a Casa do Norte. Ela foi overtaken, né? Ela foi sobrepujada por gangues. E... Enfim, etc, etc, etc. Deixe com a gente. Nós... Nós nos sentimos bem em relação a isso. Whatever. Vamos recrutar alguém na Guildhouse para ir com a gente. E é isso. Parece que vai ser melhor com um par de mãos, né? Então, tem que ir na Guildhouse. Tem a Cicerofélia aqui que nós temos que falar. Vamos na Guildhouse primeiro. Não vou ler estudo, não, galera. Se vocês quiserem, vocês pausam aí e leiam, tá? Mas, basicamente, nós temos que decidir qual party member nós queremos. Vamos dar uma olhada para a diferença. Isso aqui é um mercenário. Isso aqui é um clérigo. E isso aqui é um ranger. O que nós queremos? É um mercenário, um clérigo e um ranger. Imagina eu o seguinte, galera. Esse cara aqui é um homem de frente. Esse cara aqui é um... Ele vai curar a minha party. E esse cara aqui, ele vai conseguir dar mais dano, né? O clérigo e o cara que dá mais dano me parecem mais interessantes. Eu vou com o ranger, em particular. Eu acho que casa um pouquinho melhor com o que nós já temos na party, tá? E vamos falar aqui com a Cicerofélia. Eu vou simplesmente dar que continue aqui. Aparentemente, ela vai me dar uma das coisas aqui. Eu tenho 163 de gold. E ela poderia ressuscitar um herói que estiver morto. O que é isso? 25... Se eu der 25 moedas para ela, eu posso ganhar fé. Eu não sei exatamente para que serve fé. Mede como se fosse minha sorte, é isso? Maybe. Mas, ok. Eu não preciso de nada. Meus heróis estão bem. É bom saber o que nós temos aqui. O que dá para comprar? Dá para comprar poções. Vamos comprar algumas poções aqui. O que é isso? Dá 3 de HP para o herói. Uma habilidade. Vamos comprar mais. Perfeito, é isso. Compramos tudo aqui. Acho que faz sentido a gente comprar esse HP e tudo mais, né, galera? Então, vamos para o journal aqui. O que tem aqui? The Hustle is Dead. E Take Back in the Story House. Eu tenho que ir nos dois lugares, né? Vamos olhar isso aqui no mapa primeiro. Wow! São 3 pontos, na verdade. Entendi. Começa por aqui? Aparentemente. Essa aqui é nível 2. Nível 1, nível 1. Ok. Então, eu tenho que começar por aqui, na verdade. Eu estou aqui na cidade, eu venho para cá e daí eu faço o caminho até lá, né? Ok. Vamos para lá, galera. Vamos ver se a gente consegue derrubar esses Undeads aqui. O jogo é bem legal, né? Porque ele tem esse esquema de exploração, eu diria. O Ranger, na verdade, eu gostaria de passar ele para cá. Aqui você está meio desprotegido. Como é que eu não gosto do seu posicionamento aqui? Mas... É, não. Eu não gosto. Realmente não gosto. Vamos tirar ele daqui. E vamos utilizar o... Far Shot, talvez. Flight Arrow, ele não pega ali. Entendi por que você estava ali naquela posição, então. Tem um Far Shot. Tem um Trouble. Trouble é só nos negócios do lado. O que é que isso aqui dá? Descarta da 4 de agilidade. Estou usado defensivamente. Não, na 4 de agilidade, se eu tirar uma carta... Se eu conseguir descartar uma carta que seja defensiva. Isso aqui dá 3 de dano. E deixa os caras... Vulneráveis. Ok, vamos fazer isso. Até porque você não vai conseguir... Dar muito dano nesse turno. É a sua vez ainda. Uau. Uau. O cara... Realmente não brinca em serviço, né? Ok. Basicamente você... Acabou seu turno, né? Vou passar seu turno. Agora é a vez dela. Eu vou... Eu vou dar sweep nesse cara. Eu acho que vale a pena derrubar ele de uma vez por todas. Eu não vou mover pra cima. Não, acho que vale a pena. Mas eu vou dar 11 de dano nesse... Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou dar sweep aqui. Estranho. E vamos aplicar a dodge. Eu consigo também, né? Eu deveria colocar você ali em cima. Mas se você gastar 1... Mana Point... Deixa isso... Ah, vamos colocar isso aqui logo. Vamos gastar. Não vale a pena não gastar. Sério que você consegue atacar aqui atrás? Isso não é bom. Por que o guarda moveu lá pra cima? O que o guarda? O que você tá fazendo? Será que os zumbis podem morrer pra cá? Maybe, né? Tem Proved Arrow. Prime Shot. Vamos usar isso aqui então. Power Arrow. E vamos usar Fire Shot nesse cara aqui atrás. Aqui toma 18 de dano. Uau. Vamos usar Fire Shot nesse cara aqui atrás. Vamos usar uma Quick Track aqui também. E vamos... Usar... Por que eu não consigo usar o Trumbo? Deixa eu descartar isso aqui. Eu ganhei a agilidade. Eu deveria ter tocado com o cara de cima. Mandei mal, galera. Mas whatever. Então agora é a sua vez. Vamos usar o Sweep aqui. Vou derrubar esse cara de uma vez por todas. Eu acho que você não vai conseguir atacar esse cara, né? Então venha pra cá. Uau. Você vai gastar 2 turnos pra ir pra ali. Então joga essa Jada aqui. Ele já vai quase derrubar esse cara. E tem mais... E tem mais nada, né? E acabou. Tá bom. Pelo menos eu entendi o que é o Trumbo agora, galera. Nós descartamos uma carta e trocamos de lugar com um parceiro, né? Ela deu ataque ali e derrubou esses zumbis. E perfeito, né? Ganhamos alguma experiência. Esse cara aqui saiu sem tomar dano. Ganhamos um colar aqui. E é isso. Vamos pegar tudo isso aqui. Vamos pra próxima missão. Só que esse cara aqui não tá muito bem, né? Será que eu consigo usar... Um HP aqui. Consegui. Perfeito. O que é isso? Árvore de habilidades. Hum. Tá aí uma coisa que eu ainda não tinha visto, galera. Dá pra gente evoluir as habilidades desse cara bem interesting. Vamos voltar pro mapa e vamos pra próxima missão aqui. ver o que que vai rolar. Tá. Carregando. Perfeito. Mais alguns zumbis, né? Normal. O guarda foi primeiro dessa vez, porque é meio estranho. Cadê o negócio que deixa eles vulneráveis? É isso aqui, né? Dá vulnerabilidade. Esse cara aqui é o que tem mais HP. Eu vou jogar em você. Vou dar vulnerabilidade nesses caras aqui de cima. Está ok. Nós vamos agora... Usar uma Lightweight Paral. Perfeito. E... Será que você não tem... Você não tem carta de dano? Será que esse... Que isso aqui vai ficar pro próximo target? Eu espero que fique. Eu vou usar a Dodge aqui. Simplesmente porque não tem por que não. E... Por enquanto é isso. Você vai usar a Dodge pra ganhar 5 de coisa também. E nós vamos... Eu daria 23, né? Mas tem que ser próximo. Pode vir pra frente, eu acho. Ou posso usar Sweeps também. Vamos usar Sweeps. Sweep aqui vai dar bastante dano. Sweep aparentemente ele consegue dar dano só nos caras da frente. Eu não consigo pegar o de trás. O que faz total sentido, né? Dá mais um dano ali. Ok. Esse cara aqui já vai morrer de Bleeding. Não precisa me preocupar com ele. O guarda tomou um pouco de dano ali. Perfeito. Derrubamos o primeiro. Os caras moveram pra frente. Esse aqui abandonou o posto. Boa guarda. Cara, o NPC é muito... Terrível, né? Joga trap aqui. Faz sentido. E eu tenho Far Shot nesse momento. Na verdade eu vou usar ele. Deveria dar mais dano aqui. Deveria dar mais dano, né? Porque eu tenho isso aqui. Tem que ser um Private Shot em particular. Não pode ser outra coisa. Interessante. Dá mais dano aqui. Perfeito. Ok. Termina o turno. Agora a vez dela. Ela tem um Debuff aqui que dá dois de choque. Ok. Na verdade eu quero dar dano nesse cara. Espirito Wolf. Com três. Tá. Eu vou sumodar o Espirito Wolf aqui. E... Você não chega ali, né? Ok. Qual é? Vamos passar o turno aqui. Ah, eu tenho que descartar uma carta. Certo? Não. Não. Não tem não, galera. O Lobo aparentemente também não sou eu que controla. Isso tá ok. O cara veio pra Rout aqui. Legal. Eu sinceramente não entendo porque ele fica trocando de posição. Ah, na verdade foi o Lobo que trocou, né? O Lobo que resolveu trocar. Então isso faz sentido. Hum... Vamos dar simplesmente um Far Shot nas caras e derrubar ele de uma vez. Então menos um. Ele dessa vez não tomou dano, né? Então ganha mais 150 de experiência ali. Ela tomou dano dessa vez. Então ela não ganha o Flowers bônus de 150 aqui. Por enquanto é isso. Let's go, baby. Pegar isso aqui tudo. Eu deveria estar me equipando, né? Eu realmente sinto que eu deveria estar me equipando. Aí você... Vamos primeiramente utilizar uma poçãozinha aqui. Eu vou colocar uma poção aqui pra ser usada. Vou colocar um ringzinho aqui. Isso aqui dá... Goldfall do mais um de dano. Ah... Long Shot eu não vou colocar em você. Vamos ser interessante. Isso aqui tá de boa, certo? Isso aqui tá de boa. Ok. Vamos com esse cara aqui. Ele eu vou querer colocar isso aqui. Vou colocar uma medicinal leaf aqui. Tá tranquilo. Esse recurso aqui eu não vou gastar nada. Talento, etc, etc. Tá beleza, né, galera? Vamos voltar pro mapa e vamos enfrentar o Big Boss aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? O cara é nível 2. Nós não estamos nível 2 ainda. Com nenhum dos personagens, né? Tem 56 de vida. Uau! E fora que essa disposição aqui ficou bem ruim, né? Assim. Pra mim já tá claro que essa disposição aqui é terrível. Ah... Eu vou... Eu vou colocar uma armadilha aqui, hein? Acho que essa armadilha vai fazer uma diferença pra gente. Eu vou utilizar meu Dodge. E o Ride Away. E eu vou... Fizar um Farshot já de cara. Vamos tentar derrubar esse cara de baixo. Provavelmente ele dá bastante dano primeiro, tá? Esse cara aqui de baixo. Então, perfeito, ok? Terminou o turno dele. Agora é a vez dela. Hum... Ela tem uma Javelin aqui que vai dar 12 de dano. Muita coisa que dá 24 de dano vai tendo que ser no Closed Range. E ela tem Guard. Ah... Eu vou utilizar o Guard primeiro. Perfeito. E nós vamos atirar a nossa Javelin. Eu não queria desperdiçar. Eu não queria desperdiçar ela. Eu vou... Eu vou atirar nesse cara aqui. Tá. Vou terminar o turno. Ah... Oh, você passou em cima da minha trap ali. Por que você não caiu nela? Isso não valeu. Tá? Só pra deixar claro, assim. Isso não valeu nem a pau. Né? Tá roubando. Long Shot. Uau. E ele é um Prime Shot. Mas agora eu não tenho a carta que eu preciso, né? E aí? Ah... Vamos dar Rebounce nesse negócio aqui. Ok? Vulnerável. Ah... Vamos colocar... Dar 18 de dano nisso aqui. Isso aqui dá mais dano se o cara estiver atrás, né? Eu vou segurar essa carta, então. Eu poderia pegar essa carta e vir aqui pra trás. Na verdade, eu vou fazer isso. Eu vou... Não, eu não vou fazer isso não, galera. Acho que não vale a pena. Não, eu vou fazer isso sim. Vamos mover aqui pra trás. Eu vou descartar uma carta dessa. Está ok. Ah... Veio outro Trambo, né? E aí? E vamos derrubar um desses caras. Pode ser esse cara aqui. Ele tem exatamente 9 de dano. É... 9 de HP, perdão. Então já vamos derrubar ele. Vamos terminar esse turno. Agora, com você... Não tá vendo Furilink, né? Que é uma parcaria. Venha pra cá. E... A primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar Guard. E talvez mais Guard. Se defenda, hein? Acho que esse é o ponto. Ok? Me envenenou. Que é uma porcaria. Me trouxe pra trás. Ah. Legal. Acho que nós vamos conseguir, galera. Acho que nós vamos conseguir. Vamos com... Light. Arrow. Proveiro. Arrow. E é isso, né? Eu não consigo fazer mais nada. Dodge. E eu não consigo usar você. Porque não veio nada. Tipo, não veio nada. Uso o Spirit Wolf, hein? Tá beleza. Mais um cara na mesa. Spirit Wolf ataca. Legal. Ah, eu tomei mais dano ali. Pra dar uma movimentada ali. Tá tranquilo. Atacou. Ela tá com um AC bem alto. Ah... Você. Ele já tá vulnerável? Não, né? Será que você não consegue atirar o vulnerável? E agora? Não consegue. Perfeito. Ah... E vamos... Com o Farshot. Tirar aquele cara lá primeiro, né? Eu deveria ter derrubado aquele cara lá há algum tempo. Você. Sua vez. Conseguiu vir pra cá? Você vai gastar dois movimentos e eu não vou conseguir usar isso aqui. Ah... Vai ser um Guard e dois Sweeps. Ah, fala sério. Eu realmente vou ter que vir pra cá. Vou utilizar outro Guard com você, então. Ok. Deixa o Lobinho aí brincar. Perfeito, perfeito. O cara usou um Guard ali. Perfeito. Também. Tranquilo. Vez do Guarda. Sua vez agora. Dessa vez, vê o que eu preciso. Vamos fazer isso. Vamos fazer o Improved Arrow. E vamos utilizar... Por que raio de motivo eu não consigo usar isso aqui? Não tem sentido. Perfeito. Perfeito. Esse range, ele dá muito dano, né, galera? Dá muito dano. Dá muito dano. E ele ganhou um equipamento novo aqui, né? Vamos pegar isso aqui tudo. Legal. E, aparentemente, nós conseguimos livrar a situação aqui, né? Vamos voltar, então. E... Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera. Já desce aí e deixe aquele like, tá? Deixe aí nos comentários que eu posso trazer mais vídeos desse jogo aqui, tá? O jogo me parece bem bacana porque ele tem toda uma história de campanha. Você pode escolher heróis. Tem habilidades diferentes. Ele lembra um pouquinho de Slay the Spiral. Mas não exatamente você simplesmente entra numa dungeon e vai caminhando por caminhos diferentes. Aqui você interage com o mundo, de certa forma, né? Em particular, eu tô bem feliz com o jogo. Acho ele bem legal, de verdade. E eu vou continuar dependendo do respaldo de vocês, tudo bem? Meu nome é Waka. Mais um grande abraço de vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.